Nós temos que recontar a história desse país. Eu tenho uma tese hoje, depois de ler muito sobre a escravidão, de que nós precisamos recontar a história do Brasil, porque os verdadeiros heróis brasileiros não estão na foto. São anônimos. São anônimos, porque foram enforcados, foram decapitados, foram salgados e não apareceram na foto. Por isso que se criou a massa de dizer que o Brasil não gosta de briga, o Brasil gosta de um jeitinho. Gosta de um jeitinho porque mataram os que gostavam de briga antes. Então, a riqueza da nossa história tem que ser contada para essa molecada. Eu estou dizendo que essa molecada conhece mais a história da Revolução Russa do que a da luta que foi feita aqui no Brasil. Quantas pessoas morreram na cabanagem? Mais de 40 mil pessoas. Quem é que sabe disso? Ninguém. Sabe, zumbi, a gente sabe que teve zumbi. Mas foi 200 anos o quilômetro de Palmares. Chegou o momento que eles tinham mais gente do que na cidade.